Na década de 1960, quando os aparelhos de televisão começaram a fazer parte das casas brasileiras, o público começou a prestar atenção não somente na voz dos personagens, mas também em sua imagem. Assim, muitos atores que faziam sucesso no rádio começaram a temer a TV. Muitos galãs eram gordinhos e carecas, muitas mocinhas já eram senhoras. Tudo isso e muito mais com caros ouvintes, agora aqui no Cine Cultura. Cinco, quatro, três, dois, um! O galã chegou! 10, Gonçalves, o galã das cintinhas, das fiúvas e das fobó! Caros ouvintes em cartaz aqui no Teatro, Raul Cortez, e com grande sucesso, tem ao meu lado aqui Oscar Filho. Tudo bem? Oscarzinho, e aí? Fala como tá sendo esse trabalho. Tô de Eurico, né? Na verdade, não tô de Oscar Filho. É Eurico, é... A Franja é algo, você viu, cara, o maior style, né? Então, cara, é uma peça que se passa nos anos 60, mais precisamente em 68, bem no dia da briga entre Mackenzie e USP. Isso é usado meio como pano de fundo, essa coisa mais política, assim. A I-5 e tudo mais. E é o último dia de uma radionovela, então eles estão às voltas de saber o que vai acontecer com a rádio. E o Eurico mesmo não sabe o que vai acontecer, ele pergunta pro Vicente, que é o produtor da rádio, e aí o que vai ser, quando vai ser a próxima novela, porque ninguém fala, ninguém não fala qual vai ser o elenco, não tem nada. Fala, não, e o Vicente, não, tudo bem, tá todo tempo colocando panos quentes, assim. Até o momento que tem uma dúvida, será que vai continuar a radionovela? Será que vai continuar a rádio? Então é bem essa transição da rádio pra televisão. O personagem do Vespúcio fala que a televisão é o que há, que é a imagem, que é o que tá por aí, tá por vir. É mais ou menos o que tá acontecendo agora com televisão e internet, sabe? É isso mesmo, sabe. Né, é uma, se você, então dá pra colocar uma peça bem atual nesse sentido, assim. E são mais ou menos duas horas de peça e você pode falar, meu Deus, duas horas. Todo mundo que veio aqui assistir, falou, cara, não dá, assim, passa muito bacana. Porque eu acho que tem um humor numa medida muito legal, assim, mais a metade da peça de humor, depois que vem uma coisa muito mais séria. Acho que o humor serve pra abrir, assim, o coração das pessoas, tipo, deixar você... Bem o Otávio Martins mesmo, né? Exato. Bem a cara do Otávio, né? O Otávio sabe fazer um negócio, viu? Ele sabe. Queria ter um filho com ele, que se for tão bem assim... Pois não, o cara é... ele é bom, viu, o cara? É um cara que eu conheço há muito tempo, assim, e sempre a gente meio que se namorava, assim, Ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer, tal... Pô, não dá, tem o CQC, pra ele também... Não dava, não dava, não dava, até que eu saí do CQC e, cara, tem a peça, vou trocar a parte do elenco, se tá afim, falei muito, porque quando eu assisti essa peça no meio do ano passado, em 2014... No Masp. Isso, exatamente, é. E, assim, já na primeira cena, assim, me chamou, era a Amanda que fazia a cena inicial de cantar, ela já me prendeu, eu falei, cara, vai ser animal isso aqui, pelo que... É diferente, né? É. E eu tava vindo de, assim, numas peças, e não, ah, sabe o que eu não sei? Acho que a gente tá num momento de crise de peça, assim, sabe? Acho que os atores não sabem porque estão no palco, os diretores não sabem porque estão dirigindo, é... No geral, não se sabe porque tá se falando aquele texto, por que colocar aquele texto em cima do palco. Então, eu tava meio assim, sabe? Aí, quando eu vi, falei, cara, que louco, assim, que coisa, entendeu? Quando terminou, eu falei, cara, é tão... É uma pequena obra de arte, assim, sem querer puxar o saco, não é porque eu tô, não, mas... Cara, que louco. Terminou, fui, rasguei elogios, mas sem... Porque ator tem essa coisa, você vem dele, viu? Me chama lá, me chama pra fazer tal... Pô, apareceu alguma coisa, lembra de mim? É, nem fiz isso, assim, mesmo porque eu tava num CQC, achei que não ia continuar, achei que não ia dar, mal conseguia fazer meu stand-up, que é de sábado de madrugada, tipo... Aí, saí do CQC e fiquei naquela, tipo, fui fazer um filme, o carrocelo... Por que tempo você não fazia uma peça de teatro assim? Que você tava, já tem o seu trabalho, já tinha o stand-up, encenar no pau. E o 2003, como ator mesmo, 2003. E daí eu até pensei, você falou, se eu tivesse que retomar minha carreira agora, eu queria fazer alguma coisa muito parecida com essa. Para mim, nem era essa peça, porque tava tão bem o Alex Grulli, que era outro personagem, que o outro ator fazia, ele fazia tão bem, não sei se você assistiu, você assistiu outra montagem? Sim, eu assisti. Tão bem, tava todo mundo tão... Certeiro, tão preciso, que eu falei, não tem o que mexer nessa peça, entendeu? E quando vem essa possibilidade, eu falei, cara, até é uma responsabilidade, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a altura do que ele fazia, porque realmente era muito bom, assim. Eurico, 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 eu não estou ouvindo nada do que você está falando. Eu gosto, inclusive, dessa questão da estética para a televisão. Eu fujo completamente, tô de boa. Deixo pro galã aqui. Se o programa é independente, eu posso ainda. E justamente fala dessa questão, o que eu achei mais... Relata-se uma época, antes de tudo, fala-se de um momento do país, que eu acho que valoriza essa questão da nossa história, que brasileiro não tem história. Infelizmente, ele não valoriza a sua história. E, antes de tudo, o valor da rádio. Muita gente de rádio. Quando eu soltei a matéria do Carlos Ouvintes, no ano passado, do Mastro, muita gente de rádio. Cris, eu quero assistir, porque o rádio, meu, não teve segmento que mais sofreu. E hoje, o quanto... Eu vim de rádio, Oscar. Você já trabalhou em rádio. O rádio é algo, meu, é uma magia. É bem legal. Eu não fiz como eu gostaria. Eu queria ter um programa de rádio, mas é um negócio bem legal mesmo. É uma magia mesmo. Então, a primeira coisa que as pessoas, meu, eu quero assistir, eu quero ver, porque o rádio... Chegou uma época, comentar, se vai existir mais rádio. A televisão vai tomar conta de tudo e não é. E hoje você vê que o rádio, a rádio continua aí. Você continua escutando, ou no carro, ou na internet. Acho que valoriza um segmento que está... Toda a história teatral do nosso país, nossa, quantas peças, quantos atores não vieram do rádio teatro. Acho que tem uma coisa que é o seguinte, cara. Acho que a palavra para encarar essa mudança toda é flexibilidade mesmo. Se você for pensar, se eu for pensar, eu saí de Atibaia querendo ser ator de novela. Novela, assim, por quê? Não porque eu queria ser conhecido, porque era mais ou menos o que é. Se é ator, eu ator trabalha em novela. Eu não tinha muito... Eu não era muito aberto para mim esse... Entendeu? Entende o que eu estou falando ou não? Entendo, lógico. Aí eu vim para cá, comecei a fazer teatro. Falei, olha, talvez eu possa viver de teatro. Porque eu comecei a fazer stand-up. Aí eu fui parar na televisão, num programa humorístico e eu sendo repórter e virei apresentador. Ou seja, se eu fosse me guiar naquilo que eu... Não, eu vou atrás de fazer aquilo que... Eu não ia conseguir ver o que ia aparecer do meu lado. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Então, aqui na peça, os personagens têm uma certa dificuldade em o que vem. Não, televisão não. Televisão é uma coisa do demônio. O que vai acontecer comigo na virada profissional. Exatamente. Então, acho que você tem que ter uma flexibilidade. Agora, por exemplo, isso que você falou de imagem, entendeu? Agora é um momento muito sério mesmo disso, entendeu? O talento também que fica de lado. Se você tem uma cara bonita ou um corpo bacana, você está dentro, meio que independente, porque a direção, a pós-produção... Tem que ter um teatro isso, né, Oscar? Você quer dizer, infelizmente, você vê... Ah, tem que pôr determinado ator, determinado peça. Você sente algumas coisas assim até... Mas é um mercado. É. Tem dois caminhos. Ou você brigar e falar, não, o mundo está errado, eu estou certo. Ou você se adaptar da melhor forma possível, entendeu? Tipo, Darwin, cara. Você se liga e tenta fazer o que você consiga. E eu como emagrecendo, emagreço, continuo engordando e estou feliz, cara. É melhor comer e ter prazer e ser gordo, ter a barriga, entendeu? Do que ficar nessa, entendeu? Que nem a Camila. A Camila fica fazendo crossfit. Fica com as costas tudo doendo. Fica todo dolorido, todo dia. Vem, ai, está doendo. Pô, entendeu? Imagina, eu vou lá no Géu, como um lanche de boa, né, Géu? Já baca, então... Eu vou viver 15 anos menos, mas eu vou viver mais feliz. Oscar, você teve um momento nessa carreira até a saída do CQC em algum momento te balançou. O que vai acontecer agora? O que vem agora pro Oscar Filho? Eu fiquei nessa expectativa por admirar o seu trabalho antes de tudo e por o quanto você representa pra nós, como questão de orgulho. O que vai vir agora pro Oscar Filho? E eu acho que na hora que eu vi o elenco, caros ouvintes, a Nani, que é uma pessoa esplêndida, o elenco que é esplêndido, eu falei assim, pô, meu, que ótimo. Eu vou continuar, agora eu vou ver muito mais o Oscar do que eu via antes, porque eu trabalho nisso, eu vivo disso daqui do teatro, eu tiro várias coisas, tanto pra meu programa, quanto pra minha vida pessoal como trabalho, né? Acho que todo final é ruim, né? Logo quando eu acabo, quando eu me falaram, você vai, quando eu fiquei, sabe, quando eu li pela internet, que eu não ia... Pela internet, meu. Você tem um negócio, você fala, pô, sete anos, cara, é assim que os caras vão me... Mas aquilo também, eu vou ficar remoendo isso até quando? Eu vou ficar até, entendeu? Não dá, porque é isso, a coisa é assim. Eu meio que sou um produto, bem ou mal, eu sou um produto e lá é o mercado me chamando, me... Quando eu fui pra bancada e saí, eu já tinha essa noção. Bom, eu não tava na bancada, me colocaram, agora tão me tirando, por quê? Porque não é meu. Acho que o único lugar que é meu de verdade é o stand-up, entendeu? Então é que tá, eu... É claro que eu fiquei meio, puxa vida, e agora o que vai vir, entendeu? Fiquei um tempinho viúvo, é... Viúvo de velório, com esse clima, assim. Mas foi rápido, porque as coisas continuam, entendeu? Nem sempre a minha vida foi o CQC e o momento aconteceu. E agora eu vou fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer de verdade, que é teatro e tudo mais, entendeu? Então, não que eu não tivesse vontade de fazer o CQC. E não também, ah, tô nem aí pra CQC. O que eu quero dizer é que eu não tinha tempo pra fazer coisas que eu gostava muito, que era o que eu, quando eu saí de Atibaia, pô, eu quero ser ator, quero... E, tipo, você era um grupo, né? Você, o Alex Moreno, todo mundo que tinha essa ideia do teatro, né? Pô, ir pro palco mesmo, né? A gente produzia, fazia todas as nossas coisas lá, vinha aqui... Aqui em São Paulo a gente montou um grupo chamado Os Cretinos, a gente fazia, a gente divulgava, a gente produzia e tudo mais. E é uma coisa bacana, tem o perrengue da falta da grana? Tem, mas também é legal, entendeu? Então, acho que... Cresce, né, Oscar? Cresce muito com isso, com as dificuldades. É, acho que se ganha e se perde. Quando você tem muita visibilidade, se tá na televisão, você perde liberdade. Porque não é seu e a emissora tem um rabo preso. Todo mundo sabe disso. Mas o teatro é mais liberto, mas tem menos grana. Então, a ideia é o equilíbrio, o como fazer. Além dos caros ouvintes, você tá encartado no Teatro Gazeta também. Putz, grill, todo sábado, 11h59 da noite. Caraca! Sai daqui... Oito anos. Oito anos. Oito anos. Outro dia eu gravei com você no Frey Caneca. Era quase meia-noite, já vai a fumaça. Você vindo de Santos. Sim. Como o stand-up abriu um mercado pros atores? Quanta coisa nova que surgiu com o stand-up, né, Oscar? Que é muito louco também, que é uma coisa que os atores ficaram meio stand-up. Os caras tão invadindo o palco pra fazer stand-up. Tanto é que a gente... Eu vi diretor falando, não tem roteiro. Eu escutei isso. Não tem que fazer stand-up e não tem roteiro. É impossível não ter um roteiro. Tem que ter. Você não consegue improvisar uma hora no palco, uma hora e meia. Tudo bem, você pode improvisar, mas como? E tem ótimas peças de improviso aí. Qual o problema de improvisar também? Improviso, inclusive, é um jogo teatral, entendeu? Então, acho que tem espaço pra todo mundo. E acho que a gente não tem que nem Uber e táxi, cara. Vamos se melhorar todo mundo, entendeu? Calma lá. Netflix, que vídeo locadora que já ferrou. Exatamente, exatamente, exatamente. Oscarzinho, mais uma vez, prazer te receber no Cine Cultura. Muito obrigado por receber nosso programa aí. E um convite pra quem tá em casa, né, meu? Sexta, sábado e domingo, caros ouvintes, aqui no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, na 9 de julho, no prédio do Fê Comércio. Sextas, bom, é muito, muito... Você coloca depois... Você coloca uns horários. Você coloca uns horários. Você coloca ele com o editor, ele com o editor, pode falar. É porque é muita coisa, entendeu? 9h30 da noite nas sextas, 9h da noite no sábado e 7h no domingo. É isso. Gostei do seu cabelo. Venham assistir, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Oscarzinho. Valeu, obrigado mesmo. Valeu. Seu presidente, é perigoso, não vai... É perigoso, Péricles! Que perigoso! Perigoso é ficar escondido e calado e achar que isso é normal, porque não é! Não é! Quem se cala diante da desgraça é quem lucra com ela. E a desgraça, ela conta com isso! É perigoso, não vai... É perigoso, não vai... Tchau, 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 tchau! Música Música A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quero que você vá? Leve Aviação Atibaia com você. Música So, viu isso? Oh, é um... Sorry, I can't explain. There's been a big misunderstanding. You missed me with my sister, huh? Get it! Let me handle this. Your sister? No, 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 no. He messed with his mother and his grandmother too. Disgusting. You gotta love it. That was a close one. Thank you. Nada mala confiança de quem estuda no CCAA. Onde está esse canaia? Matrículas abertas A nova mercantil oferece para você, portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro. Além das vantagens que a nova mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Quer mais? Vá até a nova mercantil, apresente o laudo médico que comprova sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55, em Arte Baia.